Um benefício criado em 1986 e garantido aos trabalhadores dispensados sem justa causa pela Constituição de 1988, o seguro-desemprego tem por objetivo dar uma assistência financeira temporária ao cidadão. Ele será encaminhado ao programa onde o Ministério da Economia irá avaliar, mediante os três últimos salários recebidos por ele, o critério e o valor do seguro-desemprego. Essas parcelas podem ser de três a cinco parcelas, que podem ser fornecidas de forma contínua ou de forma alternada. No ano passado, mais de seis milhões de pessoas fizeram o requerimento do seguro-desemprego. Só em janeiro deste ano, foram 477.807 pedidos, de acordo com o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho. O seguro-desemprego ajuda milhões de brasileiros no sustento da família, mas apenas até a pessoa encontrar um novo trabalho. A partir daí, o recebimento do benefício se torna indevido. O trabalhador que receber essas parcelas tem que agir em boa fé ao recebimento, caso contrário, ele será responsabilizado criminalmente e administrativamente pela fraude cometida. E foi exatamente o que aconteceu com o cidadão em Minas Gerais. Ele não informou que já estava trabalhando em uma empresa de revenda de pneus e recebeu cinco parcelas no valor de R$ 3.533,00 sem ter direito. Por isso, foi condenado pela Justiça Federal a um ano e quatro meses de prisão pelo crime de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal. O homem chegou a alegar que não sabia ser ilegal receber o benefício estando entregado. Mas a terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região destacou que a regra é de amplo conhecimento da sociedade e que o próprio nome do seguro pressupõe a falta de vínculo laboral.